O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, chegou à Brasília nesta segunda-feira como parte de uma viagem que inclui também o Uruguai. O prêmio foi recebido pelo presidente do Brasil, Michel Temer. Depois de entrar no Palácio do Planalto, o Rajoy se reuniu com Temer e alguns ministros. Os dois líderes devem assinar uma série de acordos que incluem potenciais negócios em áreas de infraestrutura e transportes no Brasil, segundo uma fonte do governo espanhol. Temer e Rajoy também vão se reunir com um pequeno grupo de executivos de empresas espanholas que operam no Brasil. Depois dos compromissos em Brasília, o primeiro-ministro da Espanha segue para São Paulo, onde participa de reuniões com cerca de 200 empresários. Temer recebe Rajoy em um momento político delicado em que oito de seus ministros estão sendo investigados no âmbito da Operação Lava Jato por desvio de fundos públicos para a política. O Brasil é o terceiro maior destino dos investimentos da Espanha no mundo atrás dos Estados Unidos e Reino Unido. A exportação brasileira foi de mais de 2 bilhões de euros em 2016, quando o comércio bilateral totalizou 5 bilhões e 200 milhões de euros.